Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Raybon6, é ranqueada, é solo e só vamos mano Caprila, eu hein, então vamos que vamos hein Vamos ver aí, vamos jogar de que aqui brother Tô me acostumando a jogar com agente rápido Uma Valkyria serve né Vamos lá Academia Quarto não, Capela e Arsenal, show Capela e Arsenal é show Tomara que a rapaziada aí usa a Cal aí, velho Ranqueada solo sem cal é osso Ó, vamos que vamos aí, vou subir Recarregando Tomara que alguém fecha lá na cozinha, mano Já pode parar de se preocupar com as granadas Reforçando o piso Comunicado, a área da bomba foi comprometida Só mais dez segundos Ativando câmera Cinco segundos Os inimigos localizaram a bomba Ativando câmera Comunicado,幾 segundos Camar sub-rug Lot juste ter uma bomba Acosta é exigтировar 的 Eu tenho certeza que isso não vai dar bom Boa! Boa nada Eu vou atrapalhar a mira na mata 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 Já vi Ah mano, que isso Ó, a Termate tá com um peido de vida, mano Só mais 15 segundos Restam 10 segundos 5 segundos Um aliado restante Limite de tempo alcançado A gente não entende essa não, mas dá certo, né, brother Tá bom É, o cara ficou paradão lá Não sei o que que houve Olha o outro Esse cara é bom, hein Esse cara é bom, mano Oxe Precisamos encontrar a bomba Galera, eu tô pensando Pra dar uma ideia com vocês De fazer um vídeo Jogando com um adaptador Mouse Pra jogar com mouse e teclado nos consoles Mais pra gente ver como funciona Se vale a pena Beleza Eu tô pensando Só que eu não quero constranger Eles vão no chão A maioria dos inscritos aí Beleza, galera? O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Vambora Então deixa nos comentários aí Se vocês quiserem Um pouco desse Desse assunto polêmico aí no canal Tem Valkyria, né? Beleza Deixa eu ver se tem câmera Não, eu vou no sapatinho Tem aqui, mano Viro realizado Inimigo restante Você deve recuperar o desativador Veta um aliado Vamos lá Inimigos neutralizados Aliados venceram Ele deu mó linha ali, mano Ó, fechei o máximo pixel Toma Ó, garoto É isso aí, compadre Vamos que vamos Vamos jogar de que, mano? Hulk Será que rola? Um Hulkzinho? Ó, Valkyria vai bem também, né, mano? Vou de Hulk, mano Vou de Hulk Pra rapaziada não Não tomar muito dano Ó Ó Mantenha a área As bombas protegidas Vai Hulk aí, galera Ó Hora de reforçar a proteção Como é que todo mundo Não fica feliz Quando eu ver um Hulkzinho, ó Caraca, mano Mas eu podia ter colocado a mira também, né? Vou pegar a pizza Zinho daqui, ó Vou deixar uma biribinha aqui, mano Tá, primo Só balinha aí, compadre Só mais 10 segundos 5 segundos e contato Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater E aí Carregando! Eu vou tentar segurar essa parte da escada aqui, isso aqui vai dar ruim, mano! O time está jogando bem, cara! Fecha lá, caveirinha! Tem rapel, tem rapel! Uma bomba foi atacada pelos inimigos! Opa! Isso aí, mano! GG! Vamos lá, vamos com a Ashe novamente, mano! Tá dando certo, o time que está ganhando não se mexe! A minha sorte é que a Ribana também deu as costas, se não ia tomar uma varetada dela ali! Vamos que vamos! Vamos que vamos, cambada! Ninguém fala nada, rapaziada, tudo acanhado, mano! Tá louco! Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas! Onde que eles vão colocar? Vamos colocar lá embaixo? Bem pro... Não, botaram nem em cima, mano! GG, hein! Vou botar um glass aqui, hein! 10 segundos! 5 segundos para inserção! O cara desanimado aí! O desativador foi protegido novamente! Você encontrou uma bomba! Vambora, vamos chamá-lo, cadê ele? A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Que isso, deu nem tempo de chegar, mano Que isso, mano, os caras destruíram, velho Se escondeu dentro do banheiro É galera, então é isso daí, quem gostou do vídeo, taca o dedo no like Foi colocação, foi ranqueada solo, sem calça e tudo Vamos ver que bicho que a gente vai tirar aí Já compartilha esse vídeo aí pra ajudar na divulgação Se você não for inscrito ao canal ainda, cara Dá aquela moral, se inscreve aí, valeu? Conto com o apoio de todos aí, mano Vamos que vamos, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Sai daí, pô Já caí pra prata 1, mano Então até a próxima, beijo na bunda aí Fui! E aí Obrigado.